Cinquenta e seis Tenho sim Tenho sim Mas como eu faço Pra chegar lá? Mas como eu faço pra chegar lá? Mas como eu faço pra chegar lá? É fácil É fácil Você sabe Onde é a avenida? Você sabe onde é a avenida? Sete de setembro Você sabe onde é a avenida Sete de setembro? Você sabe onde é a avenida Sete de setembro? Sei Sei Lá você dobra à esquerda E vai sempre reto Lá você dobra à esquerda E vai sempre reto Até a rua São João Lá você dobra à esquerda E vai sempre reto Até a rua São João Lá você dobra à esquerda Lá você dobra à esquerda E vai sempre reto Até a rua São João Parece fácil mesmo Parece fácil mesmo Depois que você atravessar A rua Garibaldi Depois que você atravessar a rua Garibaldi Uma rua larga de mão dupla Depois que você atravessar a rua garibaldi Uma rua larga de mão dupla A próxima já é a São João Depois que você atravessar a rua garibaldi Uma rua larga de mão dupla A próxima já é a São João Depois que você atravessar a rua garibaldi Depois que você atravessar a rua garibaldi Uma rua larga de mão dupla A próxima já é a São João Na São João Eu viro à esquerda Na São João Eu viro à esquerda Ou à direita Na São João Eu viro à esquerda Ou à direita Na São João Eu viro à esquerda Ou à direita À esquerda À esquerda À esquerda Obrigado.